Logo no início da pandemia no mundo, nós conversamos aqui no Bom Para Todos com os jornalistas Paula Ferreira e o Walter Fernandes. Na época, então, o isolamento imposto ali na região da Lombardia, onde eles moram, era por conta do alto número de mortes, que acabou mudando inclusive a rotina dos moradores da Itália, de todo o país, principalmente ali daquela região da Lombardia. Tanto para eles lá, quanto para a gente aqui, tudo ainda era muito novo. No entanto, na Itália, o avanço do coronavírus foi controlado. Nas últimas 24 horas no país, foram registrados 129 novos casos, elevando o total para 244.752, número total de infecções desde o início da pandemia. Foram também contabilizadas 15 mortes nessas últimas 24 horas, o que torna um número total de óbitos como 35.075. Essa rotina na Itália parece que agora começa a voltar um pouquinho ao normal. É justamente sobre isso que a gente volta a conversar com a Paula Ferreira e o Walter Fernandes aqui no Bom Para Todos. Oi, Paula! Oi, Walter! Sempre um prazer receber vocês. Tudo bom? Fala um pouquinho sobre como está sendo essa retomada da vida por aí. Oi, Thalita! Oi, telespectadores da TVT! É um prazer falar com vocês depois de tanto tempo. A gente, como vocês podem ver, a gente está numa situação melhor. Estamos saudáveis, graças a Deus. Tivemos um período bem difícil. Chegamos aqui na Itália em novembro. Então, para a gente, tudo era muito novo, encaramos o frio, mas a gente certamente nunca pensou que encontraria o coronavírus pela frente e, graças a Deus, a gente tem passado por ele. A situação aqui na Itália melhorou. A gente voltou à nossa rotina de trabalho. Agora temos novos hábitos também. A gente, para evitar o transporte público, a gente tem ido de bicicleta para o trabalho. São quatro quilômetros de cair, quatro quilômetros para voltar. Então, aos poucos, a vida vai sempre retomada por aí. Pois é. E o governo, inclusive, atualizou nos últimos minutos o número até de casos. É um número controlado, como você bem disse. Se a gente comparar com o início da pandemia, esse número ainda é bem controlado, mas existe uma preocupação, inclusive porque nos números divulgados agora há pouquinho mesmo pelo governo, pelo Ministério da Saúde, os casos, eles subiram para 282, quer dizer, mais 282 casos registrados nessa quarta-feira. Então, existe uma preocupação grande para que essa pandemia, ela seja estabelecida, seja mantida da maneira como está, na verdade, o número de casos, porque esse número, ele é o maior em quase um mês. Então, ainda existe um certo cuidado para que esses números, eles não ultrapassam uma faixa assim tão grande. Foram nove mortes nas últimas 24 horas. Como você disse, 35 mil mortes até o momento. Inclusive, Thalita, com relação a esses números e com relação a muita coisa que foi dita até no início da pandemia, né? Quando muita gente falava, ah, essa é uma doença que ela acaba atingindo mais os mais velhos. Mas, na verdade, até o Instituto Superior de Saúde da Itália hoje traz uma notícia que, para muita gente, pode ser até um pouco surpreendente, que a média de idade das pessoas que pegaram Covid aqui na Itália é de 43 anos. No início da crise sanitária, era de 60 anos. Então, cai por terra também aquele argumento de que é uma doença que incide mais em pessoas idosas, né? Mais uma que cai por terra. A Paula falou sobre esses novos hábitos que, de certa forma, foram consolidados, né? Agora, nesse retorno à vida normal. Quer que você falasse um pouco sobre isso? É o uso da máscara? É o distanciamento? Vocês que saem agora, que podem sair para a rua, vocês percebem tudo isso como o normal, realmente? A gente percebe que tem mais bicicleta e também patinetes elétricos pela rua. Isso porque o governo incentivou a compra desses equipamentos para que a população evitasse, então, o transporte público, né? Para fazer distâncias menores. Então, você vê a população aproveitando mais esse verão italiano que, olha, a gente está sofrendo bastante, é muito calor por aqui. E a gente tem visto as pessoas, é claro, ao ar livre, as pessoas não precisam usar a máscara, mas os cuidados dentro dos locais continuam, né? Eu... Até a gente teve que ir para Milão, a gente mora em Désio, fica 20 minutos de trem de trem de clã, então a gente teve que ir de trem e de bike ainda, a gente não é atleta, né? Então, cheguei para o final um pouquinho, a gente foi de trem e a gente percebe que as pessoas já estão condicionadas. Você vê, sem aquelas plaquinhas, olha, mantém a distância, as pessoas já mantêm a distância, elas não sentam do seu lado. Então, tem duas poltronas aqui, outras duas na frente, já fica uma pessoa ali num canto, outra no outro. Quem está em pé também mantém a distância e sem ter nada no chão indicando para que você mantenha essa distância, né? E isso é muito importante. No mercado também, as pessoas continuam... O italiano tem o hábito de comprar, fazer compras semanalmente, isso teve que mudar um pouquinho, né? Então, no mercado você vê as pessoas, menos gente nos mercados, mas o comércio está aberto normalmente e eu vejo que as pessoas estão mais tranquilas e às vezes isso me preocupa, porque eu falo, pô, não pode baixar a guarda, né? Como diz o primeiro ministro Giuseppe Conte, a gente não pode baixar a guarda porque senão essa segunda onda pode vir e vir com força. Então, a gente tem adotado esse mais cuidado ainda, apesar do governo dizer, olha, está sob controle, mas tem sempre aquele alerta. E o bonito de ver, Thalita, é que a população se respeita, porque independente de o governo falar, pode abrir tudo, vão sem máscara, façam o que tiver que fazer, a população não faz, não faz. O povo italiano, os estrangeiros que vivem aqui, eles, o que a gente percebe aqui no norte da Itália, é que eles não têm esse tipo de atitude, né? Isso é bem bonito, esse respeito com relação ao Brasil. No começo da pandemia aí, eu lembro que vocês diziam que os familiares aqui no Brasil ligavam preocupados, querendo saber como vocês estavam, como vocês estavam lidando com essa mudança de rotina. Agora, ao contrário, né? Como que vocês têm percebido a pandemia aqui no Brasil? Quais as aflições que surgem nesse momento? Ah, são muitas. Dá para chorar e a gente já chorou várias vezes. A gente ficou muito preocupado durante várias oportunidades. A gente avisou muito as pessoas, né? Amigos, familiares, enfim. E a gente foi vendo, desenvolvendo a situação. As pessoas, no início, não acreditavam, achavam que realmente, ah, ir na Itália foi uma situação pior, aqui não vai chegar tanto. Mas nós acabamos percebendo, né? Aos poucos, que a situação, sim, era muito grave e, de longe, até quando você olha de fora, parece que você tem uma noção melhor, né? Do que está ocorrendo e as pessoas não se davam conta disso. Mas a gente avisou muitas e muitas vezes... Até aqui, na TVT. Exatamente. Inclusive, na TVT, a gente, inclusive, vendo a irresponsabilidade que vinha das autoridades, né? De você não estipular medidas mínimas de contato com as pessoas. Enfim, o que acontece de muito diferente aqui na Itália, a gente vê até os dias de hoje ainda os políticos dando o exemplo de... Na maioria dos casos, eles ainda se cumprimentam, né? Com o cotovelo e tudo. Ainda utilizando máscara em lugares fechados, contendo-se a pau. Então, quando a gente falava isso para as pessoas, as pessoas continuavam sem acreditar. E até hoje, a gente ainda esbarra com pessoas, né? No sentido figurado, que essas pessoas, elas simplesmente não acreditam, né? Ainda não acreditam. Mas a gente... Hoje, a gente simplesmente fala assim, bom, agora vamos aguardar que alguém, algum ente querido dessa pessoa fique doente ou a própria pessoa, porque a gente tem visto que o negócio, infelizmente, vai longe. Na última semana, em Santo André, que é a cidade onde a gente nasceu e viveu até então, a gente soube de uma notícia, por exemplo, que houve uma festa do Corona num bairro, na Vila Ascensão, em que os jovens estavam lá fazendo festa. Eu acho uma coisa tão difícil você lidar com isso, você saber que tem gente morrendo e você brincar, ser sarcástico nesse sentido, brincar com a sua vida e com a vida do outro, né? Então, a gente vê com muita preocupação, a gente perdeu nesse período pessoas muito queridas que a gente conviveu, a gente tem pessoas da nossa família, nossos amigos que estão lutando contra o coronavírus e realmente é difícil ver... saber que o Brasil, mesmo vendo essa situação e sendo avisado de um filme que já tinha rodado há um tempo, não perceber, né? Não é avaliar melhor a situação, né? Eu vejo com a população. E aqui, inclusive, existem também pessoas que vivem também nesse mundo da lua, são lunáticos também, desculpa a expressão, mas é a realidade. Inclusive, ocorrendo manifestações em Milão, Roma, mas é um grupo assim tão pequeno e tão, vamos dizer assim... É insignificante que as pessoas simplesmente, quer dizer, a maioria riem, né? Porque se torna assim, um grupo totalmente insignificante, não tem voz ativa alguma. Mas, na comparação com o Brasil, realmente, infelizmente, o Brasil ainda está em vários degraus abaixo, né? Infelizmente, a gente gostaria de dizer o contrário, né? Porque a gente não diz isso com orgulho nenhum, na verdade, a gente diz isso com o coração pesado. E pra explicar aqui é difícil, tu sabe? Olha o que a gente passa aqui, ó, pra ficar explicando mais ou menos. Como assim não acreditam? Como assim não tomam cuidado? Como assim o presidente do país, ele fala certas coisas? É difícil explicar. É, porque você se refere aos lunáticos, a gente é que chama dos terraplanistas, e ao contrário, daí eles têm voz, aí esse é o problema, né? Fala, Walter, quero agradecer demais a participação de vocês. Um beijo grande, muito obrigado por sempre nos atenderem, sempre estarem disponíveis. E é isso, seguimos. Obrigada, viu? Um beijo. Bate a tudo.